Fala, pessoal! Iniciamos mais um Linha Prática, mais um meio de vocês aprenderem conosco. O episódio de hoje é sobre reabastecimento de material. Como é que é feito o reabastecimento de material na sua empresa, pessoal? Existem vários estoques do mesmo produto espalhados pela fábrica, espalhados pela planta. A entrega é feita em grandes lotes, é feita em paletes. Gente, em empresa Lean, as entregas são frequentes e os lotes de entrega são pequenos. A entrega também é feita no ponto de uso daquele material, pessoal. Essa entrega, pessoal, ela também respeita o reijunca e o pitch, que vocês viram em vídeos anteriores. E por último, pessoal, a rota de reabastecimento, ela foi cuidadosamente cronometrada e padronizada. E como é que você sabe, pessoal, que a sua empresa, ela tem um reabastecimento Lean? Gente, primeiro, verifique se há trabalho padrão na entrega logística. A segunda coisa, pessoal, é verificar se o material necessário, se ele está disponível para uso. A terceira coisa, pessoal, é você verificar se a rota de entrega, ela está padronizada e cronometrada. E se existe um responsável pelo PPCP, que é o plano para cada peça. Esse que é o DNA dos materiais e é a base para toda a construção logística da sua empresa. Quer saber mais sobre Lean? Se inscreve no nosso canal, clica no sininho e vem mudar o Brasil por meio da excelência. Um grande abraço, turma.